Olá, sejam muito bem-vindos. Se gostarem deste vídeo, deixem o vosso comentário e subscrevam o canal. Muito obrigada. Marco Paulo foi o centro de mais um ataque nas redes sociais. Duras e violentas críticas recebeu o cantor após a nova polémica com Ana Marques que ocorreu no último programa Alô Marco Paulo. Marco Paulo, que já conta com 76 anos de idade, protagonizou mais um momento de tensão no último Alô Marco Paulo, quando ignorou Ana Marques em direto. Temos o link deste vídeo em baixo na descrição. Os telespectadores da SIC não gostaram mesmo da atitude do cantor e inundaram as redes sociais com críticas severas. Eis alguns exemplos e passo a citar. Ana Marques, de que estás à espera? Deixe esse pascaço aí sozinho, que só está aí para falar dele, a mandar beijos que até parece um tolinho. A Bela e o Parvalhão Já devia ter reagido há mais tempo. Ninguém é boneco de ninguém. Ela é um ser humano, colega de trabalho e deve ser respeitada como merece, se não faça ele o programa sozinho e guarde toda a doideira com ele. Acho que o Marco Paulo tem que deixar os convidados falar e não cortar entrevistas. Não sei o que deu à SIC para colocar o Marco Paulo como apresentador. Não vejo o programa, mas sei que a Ana Marques não merecia estar com ele. Como cantor é bom, mas por favor, mandem um homem para casa. A Ana tem razão como boa profissional que é. Este Marco Paulo é intragável. Só eu, eu, eu. A Ana Marques merece a medalha de ouro e ser condecorada pelo Presidente da República. Só uma grande profissional consegue fazer um programa com o Marco Paulo. Atenção, SIC. A Ana devia ter o dobro das férias. Passei a ter um grande respeito pela Ana Marques. É uma guerreira por conseguir aturá-lo. Aqui a SIC está muito mal. É melhor tirarem o Marco e ficarem só com a Ana. Não gosto da maneira que o Marco trata a Ana. Precisa de ser um pouco mais humilde. São outros exemplos das críticas recebidas. Vamos agora ver o ponto de vista de Marco Paulo. Ele acredita que as críticas que lhe têm sido dirigidas nos últimos tempos pela forma como conduz o programa da SIC em seu nome, Alô, Marco Paulo, e como trata Ana Marques, só podem resultar de um grupo de pessoas que combinaram entre si e de forma organizada o prejudicar. De resto, numa entrevista a uma revista semanal, o cantor deixou bem claro que as acusações de que é alvo, e passo a citar, não tem razão nenhuma. Gosto muito do que faço. Adoro o programa. Estou muito grato. E estou a adorar a experiência. A SIC trata-me da melhor forma. Até porque sabem dos meus problemas de saúde e por isso tratam-me como um brinquinho. Os problemas de saúde a que se refere são problemas oncológicos que lhe reapareceram. Mais, acrescentou o cantor, e passo a citar, não vou baixar os braços e desistir. Percebo algumas, mas nada que possam dizer me vai afetar. Palavras, levas o vento. Digam o que disserem. A verdade é que somos líderes no nosso horário. Quanto a maltratar Ana Marques, o cantor foi perentório. É falso. Nunca faria isso a uma colega. Ela é uma ajuda preciosa, a quem só tenho que agradecer pelo tempo que me dá, pelas ajudas que me dá. Eu trato toda a gente da mesma forma. Não sou de maltratar ninguém. Isto é apenas um complô contra mim. Só pode. Não quero parecer que fico aborrecido, mas a verdade é que as críticas, que não são construtivas, me chateiam. Diga-se em Abono da Verdade, que nas redes sociais, que entretanto passaram de sítios onde gatinhos faziam habilidades, ou uma espécie de tribunal de júri, onde não há contraditório, apesar de tudo, também surgem alguns defensores de Marco Paulo. Eis alguns exemplos que passa a citar. O programa é bom e acho que há uma grande cumplicidade entre os dois. A Ana é uma senhora e não se ofendeu com alguns deslizes do Marco Paulo. Ele é mais velho que ela, até acho graça ao Marco. Os adeptos da má língua, enfim, são uns ingratos. Pois, goste-se ou não, ele é um embaixador da música, que já embalou muitos corações. E quanto ao seu desabafo sobre Marcelo, tem razão. Gosto do nosso presidente, mas abriu um precedente com a Cristina Ferreira e por isso não devia ter subestimado o cantor intemporal que temos. Ainda bem que sobreviveu às partidas que a falta de saúde lhe pregou. Muitos anos de vida para o Marco e quem não gosta dele tem bom remédio. Muda de canal. Há tantos, metam-se na vossa vida e deixem quem gosta de viver honestamente. Porque o Marco Paulo não é vedeta agora. Porque está mais velho. Canta melhor que muitos novos. Respeitem o percurso das pessoas. Ana Marques, se não está bem, que deixe-se com a Bárbara Guimarães. Corra bem. Por que é que atacam agora o Marco Paulo? Deixem-me em paz. Ana Marques, já está mais no programa. Ela não é a anfitriã. Está sempre a interromper o Marco Paulo. E eu não gosto. Era bom que ela fosse retirada do programa. Afinal, nós queremos ouvir é o Marco Paulo. Mas a Ana Marques já se esqueceu que no Alô Portugal, tanto ela como o Zé Figueiras fazem uma pergunta ao convidado. Quando ele começa a responder, é imediatamente interrompido por eles. Atenção, que eu não estou a dar razão ao xexé do Marco Paulo. Como se vê, também há muito quem defenda Marco Paulo. Embora, o número de críticas seja maior. Isso pode acontecer por duas razões. Ou efetivamente há mais gente descontente com o cantor do que gente satisfeita ou, então, os insatisfeitos são mais barulhentes e escrevem mais. No entanto, fica uma pergunta no ar. Se há tanta gente insatisfeita, por que é que o programa bate concorrência? Aqui há algo que não bate certo. Talvez os especialistas possam explicar. Há uma coisa que parece certa. Os portugueses não são grandes apreciadores dos velhos e gostam de deixar isso bem claro. Todos nos lembramos do que aconteceu a Mário Soares quando já velho se lembrou de concorrer pela segunda vez à presidência da República. Os velhos são desvalorizados e Marco Paulo, com 76 anos, tem esse facto a jogar contra si. No entanto, é preciso sublinhar o seguinte. Falta de cortesia não tem nada a ver com a idade, nem se justifica com a idade. Se Marco Paulo está efetivamente a tratar Ana Marques com desconsideração, essa situação tem de ser revista. Há, no entanto, uma última possibilidade, apesar de pouco provável. Estarão os dois a fazer número para captar audiências? Notem que esta polémica trouxe uma notoriedade incrível ao programa e até pessoas que não tinham visto o programa foram agora vê-lo. E você? O que pensa de toda esta situação? Obrigada por assistir e se gostou subscreva o canal.